Quem diria, Salvador estava no seu melhor momento. Nós nunca tivemos tantas vagas nas creches, novas escolas, novas avenidas, praças, morar melhor, hospital, centro de convenções, parque dos ventos, guerreira Zeferina, tanta coisa. A gente estava de cabeça erguida, mais confiante, mais feliz, e aí? Não é que veio o corona? Dureza. E a gente foi se reinventando, estendendo a mão pra ajudar, correndo pra salvar e lutando forte, sem cessar. Mas quem já passou por tantos testes e tantas provas, há de superar. E os planos vão voltar. Porque nos últimos anos, todo mundo viu. Salvador não só reaprendeu a sonhar, reaprendeu a realizar. Prefeitura de Salvador. Tchau.